Fala aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver o serviço que foi executado no baixo do Anderson Ventura É um baixo Rock Bass, é uma linha da Warwick, modelo Corvette Primeiro serviço que eu estou fazendo para ele e a gente já vai começar dando voadora no lustre, isso mesmo A bala do tensor dele já tinha praticamente perdido a roja que a gente não estava conseguindo mais dar um aperto e fazer um ajuste Ou seja, fazer uma regulagem fina no braço Então concluímos que o melhor a se fazer seria a troca do tensor Serviço esse que a gente já viu em alguns outros instrumentos aqui no canal Mas vamos acompanhar esse serviço aí no Warwick que foi bem interessante, tem alguns assuntos bacanas para a gente abordar E eu estou pensando futuramente em fazer um vídeo falando só sobre tensor Porque é muito comum nesse tipo de serviço as pessoas comentarem Poxa, por que o tensor do meu instrumento nunca quebrou? Eu nunca tive problema com o tensor? E esses serviços que você pega normalmente tem tensor para trocar ou algo parecido? Enfim, em breve a gente faz um vídeo falando um pouco mais sobre isso e abordando esses assuntos Vamos começar retirando os trastes do instrumento Esse é um outro assunto também que eu vou abordar lá na frente quando eu fizer esse vídeo falando sobre tensores Que algumas pessoas comentam, né? Pô, será que tem necessidade mesmo de trocar trastes toda vez que faz a troca do tensor? E aí eu respondo No meu tipo de serviço, na forma como eu trabalho Eu prefiro, ao fazer a troca do tensor, já incluir na minha mão de obra e no meu serviço a troca de trastes Isso me garante um resultado muito bom no final do serviço Há pessoas que fazem a troca de tensores mantendo os trastes originais Aí cada um tem a sua forma de trabalhar Não vou dizer que está certo, não vou dizer que está errado Cada um sabe do seu Beleza? Soprador térmico, aquele calorzinho maroto E aí, meus amigos? Eu já fiz troca de tensores e descolamento de escala em alguns instrumentos Eu já tive instrumentos em que a escala descolou fácil Eu já tive instrumentos em que a escala demorou para descolar Eu tive escala que foi quase impossível de descolar E eu tive esse baixo aí É, confesso a vocês que eu xinguei um pouquinho a mãe de quem fez a colagem dessa escala Mas xinguei com muito amor no coração E, assim, xinguei de uma forma legal Até porque ele estava muito bem colado Foi um dos instrumentos que eu tive mais dificuldade até hoje de fazer o descolamento da escala Ele estava muito bem colado E aí, parabéns a quem fez a colagem No caso, a empresa, enfim, o funcionário que a fez Mas, confesso-lhes que eu elogiei um pouquinho a mãe de quem fez a colagem Mas faz parte Tentei com o soprador térmico Não estava rolando Estava muito bem preso Comecei a apelar para o bom e velho ferro de passar roupa Com uma toalhinha Um pouquinho de umidade E, como vocês podem ver Eu evoluí Alguns milímetros nessa descolagem E aí, meu Paciência Um pouquinho de água Mais a toalhinha Suprado térmico Ferro de passar roupa Para Toma um cafezinho Come um biscoito Volta de novo E aí, eu levei algumas boas horas Para conseguir evoluir Nessa descolagem da escala E esse momento não adianta Não tem como ter pressa Não tem como Queria antecipar o processo Até porque Se você começar Ao invés de descolar Você começar a retirar pedaços da madeira É pior Então essa descolagem tem que ser muito bem feita Horas depois Consegui chegar ali na altura do décimo segundo traste Mais soprador térmico Mais paciência Mais ferro de passar roupa Não se iludam com essas batidinhas Estou batendo com o martelo Só para ajudar a empurrar a ponta da faca Ressalto que essa faca Ela não tem fio Ela não corta Eu estou usando uma lâmina praticamente cega Só para conseguir Abrir A escala em relação a Descolar A escala em relação ao restante do braço A ideia é conseguir um descolamento O mais perfeito possível Retirando o mínimo De Filapos da madeira Depois de algumas boas horas A gente conseguiu avançar E eu consegui Suando um pouquinho Consegui fazer o descolamento Prestem bem atenção nessa madeirinha que eu estou aquecendo para retirá-la Quando eu fizer o vídeo falando sobre tensor A gente vai abordar um pouquinho Por que tem essa talinha de madeira Eu vi em vídeos anteriores Algumas pessoas comentando Que isso era apenas uma proteção Era um capricho Que essa madeirinha não tinha função nenhuma Ela tem sim E eu vou explicar isso Num outro vídeo Quando a gente falar só sobre tensor Até porque tem tensores diferentes Embora façam basicamente a mesma função Mas a forma como eles atuam São bem diferentes E essa madeirinha faz toda a diferença Mais um pouquinho de calor Soprador térmico Paciência Lixo confesso que eu não me preocupei Em retirar essa madeira por completo Ela pôde quebrar também De boa Porque eu não iria usá-la E depois de quase um dia inteiro de trabalho Conseguimos retirar o tensor E vamos fazer a instalação De um tensor novo de duplação Ah, essas batidinhas na bancada São fundamentais Sem elas nada funciona É engraçado que depois de gravado o vídeo E agora fazendo a narração Eu consigo perceber alguns Sei lá, alguns trejeitos que eu tenho E algumas manias Que no dia a dia eu não percebo Mas vendo o vídeo Eu acabo percebendo E é muito engraçado Uma pequena plana Para retirar os pedacinhos de madeira Que ficaram colados Aqueles resquícios Tudo correndo bem Tudo às mil maravilhas O tensor original que estava Ele não tem a mesma profundidade Durante toda a extensão do braço Do instrumento Normalmente no meio Ele é um pouco mais curvado Então essa furação Ela não é paralela Eu vou explicar isso mais lá na frente Ela não é exatamente igual Desde lá de cima do headstock Até o troco embaixo Então por isso que eu estou fazendo essas marcações Vocês vão entender Num vídeo futuro Uma vez identificado a profundidade Que precisaríamos fazer Para poder instalar o novo tensor Bom e velho gabarito Made em aqui mesmo Feito por aqui mesmo Tupia com a fresa de 5.5 milímetros Vamos refazer o slot Onde a gente vai fazer a inserção do novo tensor Esse momento é fundamental É de suma importância Que fique perfeito Até porque o tensor não pode entrar muito folgado Porque senão quando você começar a apertar o tensor Ao invés dele curvar o braço do instrumento Ele vai ter espaço dentro dessa cavidade Para poder se mover E aí todo o serviço vai por água abaixo Então o ideal é que ele entre justo O mais justo possível Corta, mede, confere, testa Mede de novo, confere, testa E aí a gente vai para um trabalho um pouco mais fino agora Com um pequeno formão Só para ajustar a posição por onde vai ficar a bala do tensor Nesse caso é um tensor de duplação A bala dele não sai Então a gente tem que fazer uma furação com formão Para ele ficar certinho, justinho Sem nenhum jogo Confere daqui, confere dali Certifique que está tudo certinho E eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou Observem que ele está bem encaixado Praticamente sem folga nenhuma Hora de recolar a escala Caramba Alexandre, você está botando prego na escala Sim, estou Quem acompanha o canal há mais tempo Já viu alguns serviços que eu fiz Que eu precisei descolar e recolar a escala Sabe por que O motivo desses preguinhos Mas eu vou explicar novamente Como vocês podem perceber A gente passa uma camada generosa de cola O ideal é que sobre E mesmo que ela esparrame para fora do braço Não tem problema Isso a gente limpa depois Não pode acontecer Ficar faltando algum pedaço sem cola Porque aí você pode ter problema no futuro Da escala começar a descolar Então eu dou uma camada generosa de cola E se você não colocar esses preguinhos Quando você começa a prensar A escala contra o braço A própria cola faz com que ela deslize E saia do lugar E você só vai perceber Que a escala ficou colada torta Um dia depois Quando você for retirar a escala da prensa E você vai ver que colou torto E aí você tem que refazer o serviço todo do zero Então Esses preguinhos garantem que ela não sai A escala não vai sair do lugar Enquanto você está pressionando Normalmente no final do braço Ali no troco Eu boto um sargento Com algumas madeiras Até porque a base A parte de baixo do troco É reta Então facilita Utilizar um sargento Para poder pressionar Eu costumo utilizar Em torno de oito preguinhos Ao longo do braço Só para garantir Que ele não vai sair do lugar Os preguinhos são colocados Exatamente onde tem O slot do traste Então quando a gente coloca o traste Depois o preguinho some E esse preguinho Ele não fica no instrumento Ressalto isso Depois de seco A gente retira Retiram os preguinhos E Fica tudo mil maravilhos E quem viu o vídeo anterior Também Sabe que esse momento É hora de fazer força É hora de Enrolar essa borrachinha Por toda a extensão Do instrumento E como eu disse No vídeo anterior Essa borrachinha Nunca soltou da minha mão E nunca voltou No meio da minha cara E eu juro para vocês Que isso nunca aconteceu E aí tem gente Que está duvidando Então eu vou mostrar Vou provar para vocês Que eu estou jurando Que isso nunca aconteceu Eu juro Pela saúde De todos os Senadores e deputados Do nosso Brasil varonil Eu juro pela saúde deles Que isso nunca escapou Da minha mão E nunca voou Na minha cara Eu juro pela saúde Tudo no lugar Essa é a hora De mandar aquela foto Para o cliente No caso Para o Anderson E eu tenho Um prazer Quase que sádico De mandar essas fotos Assim Para o dono Do instrumento E é legal Normalmente O dono do instrumento Tem todo aquele cuidado Não que eu não esteja Tendo o cuidado Mas eu confesso Que é uma imagem Trágica Você olhar Assim É meio traumática Aquele teu instrumento Que você tem o maior cuidado Passa uma flanelinha Cuida E aí você olha O braço do instrumento Em cima da bancada Cheio de prego Enfiado Com um monte De elástico Puxando É meio traumático E essa agora É a imagem Que traz paz Traz tranquilidade Felicidade Para a alma Relaxamento A escala Depois de pronta Colada Nivelada Já com um tensor Novo no local O tensor de duplação Refiz todo o entrastamento Com trastes novos E aí Esse é o momento De fazer a conferência E verificar Se tudo está Em seu lugar Pô Alexandre Mas você fala Que depois da troca de trastes Você não faz nivelamento Então por que você bota Essas fitas aí Para justamente Poder fazer um polimento No trastes Sem precisar Agredir a escala Até porque a bichinha Já sofreu demais E é isso meu povo O restante do serviço Já é algo Bem curriqueiro Aqui no canal A gente já viu Então não vou entrar Muito nesse detalhe Eu vou mostrar para vocês O instrumento já pronto Tensor no local Entrastamento Todo novo Todo polido Todo regulado Escala hidratada Algumas pessoas Normalmente perguntam Depois desse tipo De serviço Onde a escala Foi descolada E recolada Pô Alexandre Não fica nenhuma cicatriz Não fica nenhuma marca Confiram as imagens aí Tirem as suas conclusões Todo aquele cuidado De colocar bastante cola De fazer a prensagem De forma correta Tudo isso Se reflete agora No final do serviço É óbvio que depois de pronto A gente tem que fazer Um polimento atrás Em alguns casos Na parte traseira Do instrumento Eu faço um retoque Ou com o verniz Ou com a seladora De acordo com O acabamento original Do instrumento Para que no final A gente tenha um resultado Satisfatório Um resultado bacana E consiga estar Inscreva-se Deixe seu comentário Deixe seu like Ative as notificações Me segue lá no Instagram Também Eu estou deixando o link Aqui embaixo E curta a nossa fanpage Valeu pessoal Grande abraço a todos Até a próxima Fui!